Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o IconeCast vai começar! Contra a Inhobita como uma verdadeira bolinha de otimismo, a artista Fernanda Dias expressa em todos os seus trabalhos a maior quantia de alegria que ela consegue. Com seus trabalhos e habilidades das mais variadas, nessa conversa ficou claro que ou ela tem algum clone que ajuda ela a realizar as atividades dela, ou simplesmente ela vem de outro planeta. Eu particularmente adorei conhecer a Fer, conhecer o trabalho dela, conhecer o otimismo dela. Como eu até cito, ela me lembra muito a mim mesmo, sim. Em alguns momentos eu senti que eu estava conversando comigo mesmo, que é uma sensação bem doida, eu nunca tinha sentido isso antes. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo em nosso canal, que está deixando aquele apoio maravilhoso do Tubirubz, que acompanham a gente pelo YouTube, pelos agregadores de Policast, vocês são maravilhosos. No final do episódio, a gente lê os recados na garrafa e a gente também deixa uma mensagenzinha, para calentar o vosso coração. Então se quiser deixar um recadinho, tem o link aqui na descrição. A gente sempre adora receber sugestões de próximos convidados, próximos temas e coisas do tipo. Sem mais delongas então, eu sou o Henrique Lira, e este é mais um IconeCast. Já vi que você é um bom dublador, hein? Tirando a parte que eu não sou, mas tirando de resto, sim, você tem razão. Eu acho que você é, mas andei assistindo nos seus vídeos, né, e eu percebi que você tem uma voz de personagem. Parabéns. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Quando eu fiz o meu curta, eu cheguei a dublar um personagem, mas é porque ele não falava língua nenhuma, ele falava uma língua inventada, então era mais fácil de não falar besteira. De alguma coisa, né? É, depois eu te mostro. Obrigada. Eu ainda não vi esse seu curta, desculpa, eu preciso até explorar mais o seu canal. Ah, eu te mostro depois, não tem problema não. Mas eu tenho um problema no R, muito chato, desde pequeno, assim, que eu pronuncio ele de um jeito meio... E aí, é dificultar um pouco a vida de dublagem, sabe? Mas eu acho tão legal, eu acho tão bacana. Eu também acho, nossa, se eu pudesse, ó, a minha outra profissão seria dublar personagem também. Nossa, ia ser maravilhoso. Você teria, pelo menos, umas 50 profissões, né? Porque, pelo que eu vi, o que você tá fazendo, você anima muito bem, você desenha muito bem, você pinta muito bem, no tradicional, no digital, você toca ukulele... Não, naquele... Nossa, que eu cheguei a cantar aquela musiquinha do Steve, né? Mas só que aquela... Aquele ukulele não era meu, não. Eu sei tocar, só que aquele não era meu. Infelizmente. Ah, putz, ah, então não dá, né, infeliz? Então deixa quieto, porque o problema é não ter um ukulele. Você canta super bem, eu tô... Ai, obrigada. Puxa, obrigada. Aí, queria te perguntar, assim, como conectar um USB na sua cabeça e fazer uma cópia, assim, do seu conjunto de habilidades. Tem algum pack, assim, que dá pra fazer o download? Tem algum brush aí na sua cabeça que pode adicionar, assim? Não, não, infelizmente não. Mas, mas é. Que legal. Eu não sou um robô. E dá pra ver que você tem... É o que todos os robôs dizem. É. É, mas... É. Mas não dizer pra mim, né? Não manter assim, é melhor, né? É, você tá passando no teste de Turing, parabéns. Eu ainda não desconfiei que você é um robô que tá ótimo. Ah, dói. Cara, eu achei super legal, Fê, que você tem uma série de interesses, pelo que eu pude observar, e você explora eles mesmo, assim, né? É. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Obrigada, meu. Porque realmente eu faço muita coisa ao mesmo tempo aí, quando perguntar. Então, o que que você faz exatamente? Ah, eu animo. Ah, mas também eu desenho. Mas também eu gosto de fazer cola aqui, eu também gosto de fazer isso, aquilo e aquilo. E acho que, eu não sei se é porque eu sou um pouco competitiva também, sabe? Competitiva? É, acho que é um pouco relacionado à minha infância. Eu era uma daquelas garotas que quer, que queria ser sempre melhor no esporte ou na arte. Sempre que era de meu interesse, claro, eu queria ser a melhor, né? Então, eu procurava ser boa em uma grande parte das coisas, né? Só que, infelizmente, pra estudar na escola, né, já não era tanto meu forte. Mas, olha, eu passei de ano, é isso que importa, eu passei. Temos aí, né? Eu passei, tamo aí. Mas hoje, ó, necessariamente, em todo discurso de alguém bem-sucedido, ele tem que falar que era muito ruim na escola, entendeu? Ah, é verdade. É, hoje eu sou um empresário de sucesso, mas eu só tirava dois na escola. Você tirasse três, assim, você é descategorizado, assim, da classe, você perde sua carteirinha, assim. Você não pode ir pro clube. Né, meu, mas, sabe, às vezes eu paro e penso assim, quer saber, eu sei que a escola, tipo, ela me impedia de fazer o que eu queria realmente, mas, no final, achei muito importante, porque ela me obrigou a ter um conhecimento geral. Então, acho que, e que hoje até é importante ter, é isso, não importa. Eu sei que eu não vou usar química ou matemática, mas o mais importante é que eu forcei meu cérebro a aprender outra coisa, né? Claro, assim, eu fico muito agradecido de saber que eu tenho dois pulmões, por exemplo. Né? Um estômago, de entender o que, mais ou menos, o que tem dentro de mim, assim, é legal, é bacana saber disso. É bacana, né? Sabe aqueles órgãos na biologia? Nossa, eu passava tão bem naquelas aulas. Você já fez aqueles passeios que vocês vão em um instituto médico pra ver corpos? Ah, já. Você vai pro instituto de anatomia e você vê aquele monte de corpo, peça de corpo, tudo informou, assim. Eu já vi só de animal, mas se eu ver de corpo, eu desmaio. E uma coisa que é engraçada é com relação a coisas com sangue ou violência, tipo, medicina, né? É uma coisa que me faz a pressão cair de um jeito. E se você reparar, os meus desenhos, eles são muito felizes. E as pessoas, é por isso que as pessoas sempre falam, meu, você só faz coisas infantis, felizes. Mas há um porquê, é porque eu realmente tenho um estômago sensível, gente. Eu não consigo desenhar coisas muito violentas. Tanto é que eu fiz até um... Que interessante. Tem um desenho que eu fiz que foi um demônio enfiando uma foice numa princesa. Eu fiz esse desenho, não sei se você chegou a ver. Tá lá no meu Instagram. E quando eu pintei aquilo, eu falei, nossa, olha só, como ficou bacana. Só que, cara, não, não, eu preciso mudar isso. E eu imediatamente comecei a desenhar mais quadros, o que acabou virando um mini-cômico, né? Eu apareço no meio do desenho e falo, não, pare, eu mudei de ideia, vamos fazer outra coisa. E o que eu fiz? Em vez de elas se matarem, elas dão um beijo lésbico no final. Foi isso. Ai, que maravilhoso. E o público adorou ainda por cima, falou, nossa, olha só, eu não aguentei a atenção e eu tive que mudar aquilo. Que incrível. Mas eu achei legal que você se desafiou a fazer, né? Mesmo assim. É. Mas, ó, se eu tiver que sobreviver... Não, porque pra sobreviver eu faço qualquer coisa, né? Eu faria qualquer coisa violenta. Eu sei que eu não tenho um estômago forte, mas eu faço. Se é pra poder comer mais tarde, eu faço, né? É, bom, nada vence um bom arroz e feijão, concordo com você. Né? Tudo por um arroz e feijão. Que interessante. Mas aí você fez essa obra da Foice justamente pra testar o teu limite, assim, pra você ver como você se sente fazendo coisa violenta? É, sim, sim, exatamente. Falei que eu nunca desenhei algo violento, porque sempre que eu desenho algo violento eu me sinto mal. E quando eu desenhei aquilo eu falei, não, calma, beleza, aconteceu algo violento, então vamos mudar a direção, né? Vamos fazer um final feliz com isso, né? Eu não posso acabar com um final triste como aquele, né? Então... Você tem aversão a finais tristes, é isso? É, eu realmente procuro evitar finais tristes. Ué, eu acho ótimo, acho que se você pode expressar o que você quiser na sua arte, nada mais justo de você expressar com o que você tá à vontade, o que você tem à vontade, né? Se bem que o que, por mais que eu tente ser aquela pessoa dark, toda cool, eu não consigo, eu sou tipo, eu sou, olha, resumindo, eu me considero como uma Mabel do Gravity Falls, sabe? Eu sou aquela menina doida mesmo, acho que, por mais que eu tenho que ser toda cool, eu não consigo, não dá. É o meu jeito de ser. Meu Deus, você não precisa tentar nada, assim. Be yourself, just be yourself, man. É, just be yourself. Tá escrito aqui na tatuagem no meu calcanhar. Ah, é? É. Não! Não! Oh my gosh! Be yourself. Just be yourself. Você faz com 16 anos, assim, que você tatua e... Nossa, tatuou com 16? Escondido dos pais, né? Ou não? Não, 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 não tem nenhuma tatuagem, mas é o tipo de coisa que alguém tatuaria com 16, né? É, bom. Eu achei que você tivesse mesmo. Ah, eu descubro que você tem duas escrituras, be numa mão e yourself na outra, e você fez ano passado. Isso é engraçado. Isso é sacanagem. Cara, que legal. E eu tô muito impressionado, assim, com a... Tanto com a sua versatilidade de traço, de tema, de tudo, assim, de composição. Minha cabeça deu um nó, assim. Eu tô que nem aquele meme da Nazaré fazendo conta matemática, sabe? Sei, não. Cantando... Ah, come on. Sério, você tem umas composições maravilhosas, assim. Ui, obrigada. Nossa, sério, tudo mesmo? Da onde você surgiu? Da barriga da minha mãe. Uau! Uau! Além disso, June, além da barriga da minha mãe. Bem, eu não sei, meu. É um mistério da natureza. Só sei que na minha família, ninguém faz arte. Só sei disso. Hã? Eu sou a única artista... Canhotinha da minha família. Eu me sinto especial. Você é canhota, hein? Sou canhotinha. E eu me sinto especial. Eu gosto disso. Eu gosto de ser a... The black ship. Mas é, black ship, mas não tão dark, assim, né? Vamos tentar, vamos lá, grey ship, vai? É, tá bom. Já que você não gosta de abortar tanta coisa dark, assim. É, é verdade. Eu tento. Eu tento. Aí, isso aí... É, vamos ver. Mas o que eu procuro, né? Com o passar do tempo, eu vou... Tomando coragem e criando algo mais sério, né? Vou tentar sair um pouco mais do... Fugir um pouquinho do lado infantil, é, nos meus desenhos, não sei. Mas é, obviamente, mantendo a minha marca, né? O meu jeito de ser. Eu quero fazer sempre algo verdadeiro, né? Que vem do coração. Porque, geralmente, é o seu desenho que me dá vontade, né? Nunca é o que os outros realmente querem ou o que me pediram pra fazer. Quer dizer, só se for no Instagram, né? Porque no trabalho, não tem escolha, né? Se tem que fazer o que eles pedirem, mas... Sim, com certeza. Mas, cara, essa questão da coragem de fazer coisas mais sérias, eu, honestamente, eu não vi... Apesar de eu entender por que você diz isso, de fazer temas mais infantis, eu não vejo nada de infantil, assim, no seu trabalho. Você acha... Nossa, olha, você é a primeira pessoa a dizer isso, viu? Porque tem muita gente que me fala... Nossa, direto. Ah, sabe, eu adorei esse desenho, só que ele é meio infantil. Só que... E falam isso direto, e eu fico... Ok, ok. Tá, então vamos deixar... E daí também, né? É, daí... Não é um problema, não é pra ser... Se você precisar tentar ser alguma coisa que você não é, né? Aham. Ah, e também depende, né? Eu não vejo como algo infantil, né? Mas é que eu só digo que é, porque a maioria das pessoas identificam como infantil, mas... Ah, sim, é aquela coisa, né? Isso, isso, é infantil, né? É, sabe, infantil, é, ok. Tá, gente, mas... Ah, isso aí é mangá, né? É, mangá, exatamente. Isso, mangá. Isso mesmo. Mangá. Já tô acostumada, já é... Só deixa passar. É, quando eu bati o olho no seu trabalho, eu lembrei, assim, na hora, assim, do... Na maioria dos trabalhos, assim, que eles fazem na Capcom, assim, e aí eu vi que você fez uma chumli, depois eu falei, ok, faz sentido. Ainda. Cara, que legal. E de onde veio esse ímpeto de fazer tanta coisa, tanta coisa diferente, assim? Eu acho que entendi um pouco a questão de você tentar exprimir alegria no seu trabalho, isso é bem visível, assim. Mas de onde que isso surgiu esse ímpeto? Ainda mais, assim, em um contexto onde acredito que ninguém tava te estimulando a fazer isso, né? Não. Quer dizer, além da... Do estímulo dos meus pais, né, da minha família, dos amigos, é... Acho que, porque, assim, desde pequena é muito engraçado. Acho que isso acontece com todo artista. Mas quando a gente desenha, quando é pequeno, as pessoas falam, nossa, que linda, que coisa fofa, tal. E a gente, e com todas essas palavras, a gente acredita que a gente realmente é bom, né? Aí vai passando os anos, a gente acredita, cara, eu vou ser artista, todo mundo elogia meus trabalhos, eu sei que eu sou boa. Aí, então, um dia, você separa e fala, vamos ver os nossos desenhos de 2010. Então, você pega, você olha aqui e fala, não, que merda, que porra é essa? Como é que as pessoas elogiavam? Eu chegava assim, mãe, como você elogiava esses trabalhos? Me explica. Ah, filha, que era fofo, então, sabe? Ai, meu Deus, então, foi isso que eu penso, cara, então, se as pessoas não tivessem me elogiado e me encorajado esse tempo todo, eu acho que, não sei, eu não sei mesmo, mas eu sempre gostei de desenhar, né? Então, acho que não tinha escapatória, sempre acabar desenhando de qualquer jeito. Ai, que coisa linda. A gente até recebeu uma animadora uma vez aqui no cast, a Dani, que ela é muito pragmática, assim, né, e a Dani Fisher, e aí, a gente perguntou, Dani, fala um pouquinho da sua história. Aí ela, tá, sempre gostei de desenhar, blá, 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 então, aí ela já, porque é muito comum, assim, uma história, apesar de a gente ter recebido pessoas que não gostavam muito de desenhar, assim, quando pequenas, mas é mais raro, um pouquinho mais raro. Ah, você gostava, você desenhava desde pequeno também? Olha, agora você tá no papel de entrevistado, que delícia. Não, eu também quero saber de você, sabe, eu me sinto meio, pô, falando de mim aqui, eu não gosto de falar só de mim, isso é um fato, é uma característica, a mim eu gosto de ouvir um pouco os outros também, pra não ficar só aquela luz iluminando o meu rosto, sabe, e chega até a queimar meus olhos, é muita luz, vamos dividir essa luz aí, né? Dividir essa luz, coisa linda. Não, na verdade, não, assim, eu acho que como qualquer criança gostava de desenhar, mas não, eu fui me interessar por desenho depois dos 20, assim, eu sempre trabalhei muito com design, design logo cedo, assim. E lembra quando eu cheguei a dizer pra você que eu acho que eu não conhecia o Iconic? Sim, sim. Então, na realidade, eu conhecia sim, porque eu baixei um PDF de vocês já. Ah, jornada interna. Isso, isso, isso aí, jogada interna. Então, e, nossa, eu achei muito, muito bacana aquilo que eu li. E eu me sinto muito envergonhada, depois de ter falado pra você que eu não conhecia. Porque eu conhecia, só que, nossa, eu falei, cara, como eu esqueci disso. Que muito sem graça. Ai, desculpa. Eu sou muito distraída. Tá aí uma característica minha. Ah, é? E como você consegue trabalhar tanto? Ah, porque eu me distraio nos desenhos, entendeu? Então, ou seja... Ah, é uma distração boa, né? Eu me distraio nos desenhos. Você esquece do mundo. Eu esqueço, exatamente, eu esqueço de tudo ao meu redor. E as pessoas acabam confundindo isso com burrice, mas... E com falta de conhecimento geral. Eu falo, sabe que tem umas coisas tão óbvias? Tanto pra saber o nome de uma rua, ou pra... Até lembrar o nome das pessoas, nossa, isso me faz sentir uma pessoa horrível, mas... Mas não é por mal, é... É distração, é simplesmente distração. Que distração boa, quer dizer que você consegue focar no seu trabalho, isso é ótimo, na verdade. É, tem uma... É, sim, eu tento ver por esse lado, né? Mas as pessoas, no geral, acham que é porque eu tô sendo meio rude, né? Sabe, porque eu sempre fui muito quietinha, né? E confunde as pessoas, elas acabam achando que eu sou grossa, que eu não... Quero saber delas, né? E me pegar mal. Mas... Mas pra quem me conhece, sabe muito bem que eu não sou assim. Olha aí. Eu acho que é isso que importa, né? É isso que importa. Eu acho que a gente não pode controlar o que as pessoas acham da gente. Né? A gente só pode controlar o que a gente faz. Exatamente. E o resto, paciência, né? É. A ciência, sejam felizes. Uhum. Você falou que você se distrai com o desenho, mas eu acho que... De certa maneira, todo mundo tá tentando se distrair do seu jeitinho. Eu sinto isso muito em mim, assim, quando eu tô criando alguma coisa. De certa maneira, uma maneira de escapar do mundo, sabe? Não necessariamente de um jeito ruim, mas um escapar em geral, assim. Você sente que você se transporta, assim, junto com o seu trabalho? Nossa, com certeza. Eu... O que eu mais amo no desenho é... Acho que nem tanto você fugir da realidade. Acho que é mais você transformar a realidade. Você ver a realidade por um outro ângulo. Por isso que quando a gente imagina tanto pra fazer cenários, tanto pra criar uma história, sabe? Acho que, no meu caso, meu sonho é poder criar algo que realmente inspire as pessoas pra uma coisa boa, né? Eu nunca quero poder gerar uma sensação ruim pra elas. Eu só quero poder transmitir uma energia boa, uma sensação positiva, né? Que é realmente não só fugir da realidade, mas também poder explorar ela de uma outra forma, né? E é isso que eu amo na arte. A arte é uma coisa linda. Nossa, adoro. É bonito, né? É bonito porque a gente pode ir procurar algo que... Algo de... Tirar algo de dentro da gente que só tá dentro da gente poder oferecer isso pra outra pessoa. Muito legal, né? É. E eu tava refletindo sobre uma outra coisa esses dias. Que, assim, a arte, ela é... Ela existe no encontro, né? No encontro com o outro. A arte, por si só, ela não existe. Ela existe a partir do momento que ela entra em contato com outra pessoa. Com outro ser. Que vai observar aquele trabalho. E cada pessoa vem com uma bagagem diferente pra ver o que você tá fazendo. Ou seja, a sua obra não é uma obra. Elas são sete bilhões, assim. Porque cada pessoa vai lê-la de uma maneira diferente. É. E o que a gente cria, de certa maneira, são possibilidades, né? Eu sempre tentei... Definir o que era arte, né? Desde a época de faculdade, assim, a gente sempre tinha essa discussão. E é uma coisa que, assim, é bem difícil de definir, né? É. Que nem na aula de filosofia. É uma coisa bem filosófica, né? Não tem como... Definir. É, mas é lindo. É tão bonito. E aí eu escutei recentemente a definição de um artista contemporâneo chamado Joseph... É... 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 É que é François? É... 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 Ele... Que ele definiu da seguinte maneira. É... Arte é a ciência da liberdade. E eu achei isso tão bonito, cara. É, né? As... Eu fiquei assim... Eu fiquei olhando pro teto babando, assim, pensando nisso. Art gives meaning to life. Bonito pra caramba, né? Muito belo. É engraçado. A gente... A gente conversa com muitos artistas, né? Uhum. E vários deles, inclusive, o nosso querido co-apresentador, que não é mais co-apresentador, depois do episódio 95, ele foi esse bora, Marquinhos, saudade dele. Ah... Ele sempre dizia que a arte salvou ele, né? Ah, é? Salvou ele. E é uma coisa muito bonita de ver o que a gente pode fazer, né? É, meu, eu acho que... É... Eu também penso na mesma coisa. Acho que se eu não tivesse arte na minha vida, eu estaria super deprima, não sei. Eu não ia saber o que ia ser da minha vida. Eu teria só estudando. Eu tatuava aqui, eu reparei isso. Eu fiquei... Tem uma época que, durante a escola, eu fui estar no colegial e falei, quer saber? Vou parar de desenhar, vou ficar esse ano, é só nota 10. E olha só, não é que eu fui bem na escola durante um ano, mas adivinha? No final, eu fiquei. Qual o sentido da vida? Por que eu não tô feliz? O que acontece? Eu voltei a desenhar e fiquei feliz de novo. Foi isso. Olha só. Eu escutei uma vez um cara falando, né? Uma palestra que... É um psicólogo canadense. Ele tava falando que ele já... Ele tinha muitos pacientes, né? E a maioria dos pacientes criativos que ele tinha, que estavam passando por um momento muito difícil, assim... Eu não tô necessariamente falando de algo clínico, como uma depressão clínica, etc. Mas, assim, quando a pessoa tá mal, tá desalinhada, é porque ela parou de entrar em contato com aquilo, tipo, com a criação mesmo, sabe? Eu achei isso muito interessante. Ele falou assim, as pessoas criativas que eu conheci, que se desligaram da criação, elas murcharam. É isso que ele falou. Elas simplesmente morrem por dentro. Doido isso, né? É, não. Como é intenso isso. É tenso. Muito tenso. Às vezes eu fico pensando... Será que a gente realmente tem escolha, assim? Por exemplo, você tem símpeto de criar, né? Você cria coisas maravilhosas. Não. Mas será que em um momento isso foi uma escolha consciente nossa, assim, de fazer algo do tipo... É, então... Não sei. É uma coisa meio doida. Não, nem vamos... É melhor nem entrar nesse assunto, senão a gente pira. É pensar nisso, é como pensar o que há além do universo. É uma coisa meio por aí. Ah, Fê. Então, é que você não conhece muito o Iconicast, mas é exatamente isso que a gente faz aqui. A gente pira o tempo todo. É pira, né? A gente chama a pessoa assim, a gente fala, não, é sobre arte. É sobre arte. Então, qual que é o... O que que tem além do cosmos? A gente começa bem... Então, você quer ir muito. Então, vamos ir muito. Eu estou prontando. Vamos ir. Vamos ir. Muito bom. Me diz uma coisa. Você tem uma vida fora do desenho, assim? Ou você vive em função disso? Ah... Isso pode acontecer, né? Não, claro. Mas eu tenho uma vida assim fora do desenho. E... Se você me olhar... Assim, se você me viesse pela primeira vez, você não ia dizer que eu sou uma pessoa que pratico esportes, porque eu sou uma... tipo, eu pareço aquelas pessoinhas pequenininhas, delicadinhas, só que eu adoro lutar boxe, eu adoro correr, eu adoro fazer esporte, adoro natureza, faço o hiking. Essa é... Esse é meu hobby, praticamente. Eu adoro fazer isso. Praticamente, esses 25 hobbies são os seus hobbies. Praticamente. Mas isso... Mas tanto é que eu faço isso também porque é o que sustenta o meu traseiro, né? Porque eu fico ralando o meu traseiro o dia inteiro pra desenhar. Então, eu tenho que praticar esporte. Isso é uma coisa que todo artista tem que fazer. Tá aí a minha dica. É, só que você é a primeira pessoa em 107 episódios que realmente faz. Então, parabéns. Sério? What? Claro, todo mundo fala, não, eu preciso fazer esporte. Preciso, eu tô indo à coluna. Saco de batata, assim. Eu incluso, claro. Eu não excluo nem um pouquinho. A gente sabe qual é uma técnica que eu faço? Depois do trabalho, como eu chego muito tarde, as pessoas têm sempre aquela desculpa, né? Eu chego de noite em casa e falo, ah, não, é que eu chego muito tarde, é que não deu tempo pra isso, é aquilo. Isso tudo é desculpa. Você tem que criar um mini-coach na sua cabeça. Você tem que criar um mini-coach, pede pra esse... E o mini-coach vai falar, vamos fazer esporte. Tá bom, tá bom. Aí eu ponho minha roupinha de ginástica, faço minha pranchinha, faço meu pilates, faço tudo e pronto, meu. Você fez esporte, não precisa ir pra academia. Dá pra fazer em casa até. Pronto. É sério. As pessoas me acham louca, mas isso funciona. Eu não te acho louca, eu te acho de mentira, é diferente. Eu te acho de mentira. Sério, porque assim, a gente tá conversando há 25 minutos e você pratica esporte, você consegue conciliar esporte com trabalho. Você tem um trabalho ótimo. Ah, que isso, cara. Assim, é até irritante conversar com você, você faz tudo certo, sabe? Nossa, pelo amor de Deus, você faz tudo certinho. Obrigada. Que legal, cara. Caramba. Nossa, assim, eu poderia falar, nossa, por favor, então me dá uma dica, me dá uma luz. Como que a gente pode ser um artista esportista, autoreofilista? É simplista. Mas a verdade é que funciona muito diferente pra cada pessoa. Ah, meu, mas sério, sabe o que eu acho? Acho que um dos motivos até pra eu fazer isso é porque, não sei se é porque eu entro muito no mundo da animação, mas eu me vejo como uma personagem, sabe? Tá bem, Fernanda, acho que de tanto que eu vejo os animes, né? Que tem aqueles estudantes que viram super-heróis, acho que é porque, no fundo, eu quero me sentir uma super-heroína, entendeu? Eu quero sentir super, eu gosto disso. Eu acho que a gente tem que usar os animes como inspiração até, porque, por exemplo, Boku no Hero, ou até mesmo Dragon Ball, sei lá. Entra aí num personagem fodão e tenta virar ele, sei lá, o máximo, não precisa, é, você tenta, só de tentar já é bom. Então. Fernanda Super Saiadias. Nossa, parabéns, meu, Fernanda Saiadias, né? Eu gostei, gostei, nossa, nunca parei pra pensar nisso. Eu gostei, meu, Fernanda Super Saiadias. Não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste agora de ter dito. Curti muito, meu, nossa. Obrigada, obrigada, meu. Que isso, que isso. Obrigada por descobrir essa, meu, vou falar pra todo mundo depois. É, 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 é. Agora a sua testa. Pronto, a gente já pode fazer um fanart, um autorretrato. Eu vou ser de Super Saiadias agora. Cara, eu nem vou perguntar qual que é o seu, o seu soundtrack quando você vai fazer esporte, então, né? Deve ter só muito tempo inteiro. Já começa com o próximo episódio, já, que essa é a música do próximo episódio, né? Mas a vida é um próximo episódio mesmo. Olha aí, você tá 25 minutos aqui, já tá filosofando o que você não queria fazer. Pronto aí, ó, passando. Naturalmente, né? Acho que... Eu vi uma animação que você fez, de, é, de uma menina no quarto. A Witch Bunny? Seria essa, será? Sim. A Witch Bunny. A Witch Bunny, Witch Bunny. Essa tem belas memórias. Duras, mas boas. Por que foi fazer isso? Porque, assim, é uma animação muito boa, muito boa mesmo, assim. Eu tô feliz que você perguntou isso, porque, nossa, se você soubesse, o inferno que eu passei pra fazer essa animação... Se você soubesse... Tipo, o resultado é uma maravilha, só que o que há por trás da animação é coisa do capeta, nossa. Ah, mas acho que é sempre assim, né? O processo por causa, me conta um pouquinho do processo. Eu vou te contar, olha lá. Assim, eu trabalho numa empresa de filmes, de publicidade, né? O dois filmes, e... Ah, você trabalha na O2? Que legal. Yep. Eu trabalho na O2. E o que acontece? Na O2, o forte deles não é animação. Só que eu sou a única guria que faz animação a 2D por lá, né? E um dia, uns clientes pediram uma animaçãozinha pra Páscoa. E os meus colegas... Animaçãozinha do meu. É. E o que acontece, né? Os meus colegas falaram, Fê, Fê, eles querem uma animação de Páscoa. Faz aí um coelhinho. Falei, ah, tá bom. Só que, como eu sou uma pessoa muito... Que não gosta muito pela coisa simples, eu falei, meu, eu tenho uma personagem com chapéu de coelho. Se eu aproveitar ela, né? Eu falei, aí eu fiz o animatique, os caras, por incrível que pareça, aprovaram. Falei, nossa, sério, meu? Eles vão deixar fazer uma witch bunny? Tá bom. Perfect. Tá bom, vamos lá, né? E eu fiquei super feliz. Só que tem um problema. Eu só tinha um mês pra fazer aquilo. E tanto é que aquela animação é só uma parte. Tem a outra parte que eu tô fazendo a continuação. Não sei se você tá sabendo. Acho que ninguém sabe, mas eu tô continuando. Que é um bagulho bem longo, né? Mas já tô quase lá. Mas, enfim, eu fui animar essa animação, mas sozinha, né? Peguei o tumbum, fiquei trabalhando lá, layout, depois fiz os intervalos, depois colori. Aí, meu, nossa, cada vez mais o tempo passava tão rápido. Eu fiquei, caraca, fudeu, fudeu, fudeu. O que que eu faço? Aí, eu corria, corria, nossa, eu ficava fazendo hora extra, vinha até pro sábado e pro domingo, nossa. Mas eu falei, isso vai valer a pena, Fê, vamos, Fê, vamos, caralho, vamos, vamos. Aí, então, faltava só dois dias. Desculpa, música do Dragon Ball de fundo. Não, botei, nossa, meu soundtrack era só music for winners. Eu até botei, I am the dream of a fight. Juro, eu escutei essa música umas trocentas mil vezes, eu falei, nossa, essa música não tá dando efeito bastante. Nossa, não, sério, eu não parei de escutar essa música. Mas, enfim, aí depois disso, não, eu cheguei pro trabalho e tal, aí uma hora eu ia pegar um busão, né? No fim de semana, aí até um dia meu pai falou, ô, filha, você não quer uma carona até lá? Eu falei, ai, por favor, pai, nossa, obrigada, que delícia, ai, que maravilha, vai me dar uma carona até lá. Aí ele me deu uma carona, aí eu cheguei e falei, tá bom, pai, tenha um belo dia pra você também. Boa sorte, obrigada, pai, vou precisar. Aí, pumba, fechei a porta. E o que acontece? Eu olho e o meu dedinho, da mão esquerda, estava preso na porta do carro. Ele fechou com tudo, ficou lá. E meu pai já estava começando a andar com o carro. E eu falei, não, 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 aí eu abri a porta, aí eu olhei pro meu dedinho e falei, nossa, tava destruído. Tá, ele, hoje minha unha tá roxa, super roxa, mas eu fiquei, eu tô, eu tô super agradecida que eu não perdi o meu dedo. Só que naquele dia, eu, nossa, eu fiquei, tá bom, calma. Falei, pai, me leva pro hospital agora. E falou, ai, acabou, peraí, calma, só entra na aldeia e pega um saco de gelo. Aí eu só cheguei lá, eu só tava, o pessoal da limpeza, eu falei, gente, rápido, imagina, pega um gelo aqui. Aí todo mundo desesperado lá, assim, só eu, com o pessoal da limpeza. Falei, putz, obrigada, gente, eu vou lá no hospital, qual é o hospital mais próximo? Aí sai correndo, a gente chegou lá na fila, tudo. E não tinha jeito, não tinha nada quebrado, tava tudo certo. Só que tava inchado, tava vindo pra caramba, não tinha até sangrado. Nossa, o bicho tava feio, parecia um dedo de um ogro, sério. Era um dedo de um ogro. E eu falei, e agora, como vou desenhar? O que que eu fiz, né? Eu voltei pra O2 e falei, vamos desenhar, Fê, fazer o quê, né? Eu tava com o dedinho empinado e até pra tomar, sabe quando você toma café com o dedinho empinado? E as pessoas perguntando, né? Ah, por que você fica empinando o dedo? Não, é porque meu dedo tá machucado, né? Mas se bem que é chique, né? É por que você desenhar um clássico, né? Foi, foi minha mão, tava super chique, você não tinha noção. Ela só com o dedinho pra cima, direto, até pra desenhar. E, tipo assim, eu não vou dizer que eu não chorei, porque eu chorei, viu? Eu chorei mais de raiva. Depois que... De raiva? É, sério, foi de raiva. Depois que eu fui pro hospital, tudo, cheguei lá e eu... O que que eu vou fazer agora? Foi um momento de tensão, mas ao mesmo tempo, foi... Eu pensei assim, quer saber, Fê? Você pode ter machucado o dedo, mas você ainda pode desenhar. Vamos lá. Você consegue, filha? Eu respirei fundo e voltei a trabalhar. Foi isso que eu fiz. O que eu poderia ter feito? Poderia ter voltado pra casa, ficado deitado na cama, ter chorado, mas... Não, falei, eu vou continuar. Eu vou acabar isso, porque... Nada que não manda de Lineball, né? É, e aí foi... Acho que até foi uma lição, assim, que me mostrou, assim, ó, Fê, o destino vai te levar a muitos lugares, né? Até que você não deseja ter que parar naquele lugar ruim, mas... Aí cabe a você escolher o que fazer nessa situação, né? Às vezes é... Ficar desesperado não ajuda em nada. Você tem que fazer alguma coisa. E, graças a Deus, eu consegui continuar, deu tudo certo, só que eu não consegui acabar no prazo. E, então, os caras... Eu tive que mandar do jeito que tá pros clientes e ficou uma porcaria. Mas, mesmo assim, dois dias depois, é... Passou da Páscoa... Eu vi do que ficou, mas tudo bem. O quê? Não, sério... Eu vi do que ficou. Não, então, se você entrar no Instagram da O2, tá lá, tá inacabado. Tinha até uma musiquinha podre que... Não, meu, vai, meu colega tentou e colocou uma musiquinha que eu não tinha gostado muito, mas é o que tinha. Os clientes aprovaram e foi isso. Só que foi um momento, assim, super duro. Mas eu fiquei muito feliz depois que eu... Eu postei bonitinho, né? Depois que eu finalmente acabei essa parte da animação e eu postei, aí, nossa, veio uma onda de gente. E isso fez um bem tão bom pra minha alma que eu fiquei, nossa, olha só, Fê, valeu a pena, meu. Valeu realmente a pena você ter se ralado, meu. Valeu muito a pena. Então, acho que é isso. Foi isso que aconteceu. Ah, que legal. Acho que, no final das contas, é... Acho que é a gente com a gente mesmo, sabe? Como a gente tá se sentindo em relação ao que a gente tá fazendo. Né? É uma dura batalha. Mas vale a pena. Se você conquista, fazendo o que faz pra merecer, né? Caramba. É, você já pode ser coach, já. Só? Eu coach? Surge um microfoninho, assim, do lado da sua cabeça. Ai, mas eu... Mas eu sou péssima pra falar, eu acho. Não sei, não. Eu sou super atrapalhada. Eu não sei onde, aqui, não, pelo menos. Acredito se você tá aqui. Depois de contar essa história pra você, eu tô pensando, será que eu falei? Falei demais? Será que eu prolonguei? Será que eu detalhei demais? Aí, não sei, não. Aí a pessoa pode cansar, né? Às vezes cansa. Quando a conversa é muito longa. Eu, pelo menos, não canso. Eu não sei, não. Não sei quanto a você, mas... Então, eu cresci com uma pessoa maravilhosa, que é o meu pai, assim. Se você fala qualquer coisa, ele fala pelas próximas três horas, assim. Então tá tranquilo. Pode ficar cegado que eu... Eu cresci aprendendo a escutar. Tá tudo ótimo. Não, mas o meu pai também faz a mesma coisa. Ontem mesmo, ele me... Mas ele conta em detalhes, assim. Tipo, não, mas isso é aquilo, aquilo e aquilo. E aí você fica... Não vai adianta pro fim, já. Só termina. A tristeza no coração, né? Né. Mas é uma graça. Eu adoro. Fussando nas suas coisas, eu encontrei uma pintura sua de 2012. De 2012? 2012. Quando você começou a realmente, assim, falar, ok, eu vou trabalhar com isso, eu quero me dedicar a fazer isso. Hum, essa é uma boa pergunta. Olha, quando eu tinha... Deixa eu ver. Eu sei que quando eu tava na quinta série... Na quinta série? Na quinta série. Olha, é perto, né? Eu não sei. Eu falei, olha, eu quero trabalhar com alguma coisa com arte. Só que as pessoas me diziam, né? Como é que você vai ganhar dinheiro com isso e tal? Eu falei, sei lá, né? Então, eu sei lá. Quero trabalhar com arte, alguma coisa. Eu não sabia o que exatamente, só sei que eu queria fazer alguma coisa com arte. Até que, depois de uns anos, você passou, aí eu tinha 18 anos, eu fui fazer um intercâmbio, que, nossa, foi uma benção esse intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio na Nova Zelândia, e eu morei com uma... Ah, que demais. E aí, o que acontece? Eu morei com uma artista plástica. Olha só. Que foi maravilhoso. Nossa, essa mulher, foi sensacional. Ela me ajudou a dire... Ela me apresentou pela primeira vez o Photoshop, pra você ter uma noção. Eu nem conseguia usar o Photoshop, ela me apresentou tudo. Aí ela falou assim, Fê, o que você quer fazer com a arte? Eu falei, então, eu não sei, sabe? Eu falei, eu reparei nos seus desenhos que você gosta de animação. Eu falei, é verdade, eu gosto. Eu realmente gosto. Mas, tipo, eu nunca, assim, parei pra pensar que há uma possibilidade de eu conseguir entrar no ramo da animação, né? E quando ela falou, mas há uma possibilidade. Eu falei, ah, tem como fazer isso? Tem como ser animadora? Eu falei, tem, olha. Aí ela me mostrou os estúdios da Disney, tudo isso aqui. Eu falei, nossa. Então, foi a partir daí que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Realmente, eu quero trabalhar com animação. Eu quero criar esses novos mundos, né? Tipo, cara, acho que foi a partir daí, meu, que eu queria, o que eu realmente queria fazer, né? Aham. Ah, que demais. E é que, sem sorte, ela é muito madura já, assim. Eu tô realmente meio basbacado aqui. E é legal que, assim, você faz muita coisa no seu sketchbook e também digital. Você passeia muito pelas coisas, né? Pelas possibilidades. Eu vejo que você mistura, se eu não me engano, se mistura digital com guache, assim, coisas tradicionais com digitais e... Ah, sim, eu faço. Eu tenho... É como assim, como eu tô meio apertada com a grana, eu tenho aquele aquarela líquido, que é marronzinho, eu só tenho uma cor. Porque pra comprar todas as cores, é tirar a minha vida, né? Não sei. Então, eu só tinha a cor marrom. Aí, quando eu pinto o cenário, eu falo, meu, realmente eu preciso de uma cor. Eu acho que o único jeito é o Photoshop. Eu vou ter que... Então, ou seja, eu mantenho a base só de uma cor e eu acabo jogando um colorido depois. Nesse caso, né? Agora, com... Quando eu faço um desenhar lápis, às vezes eu também jogo um multiply e também acabo colorindo. Só que eu procuro sempre manter o tradicional, porque acho que é uma coisa muito importante, né? E vai que um dia acaba a iluminação no mundo inteiro, né? Sei lá. É a minha teoria. Justíssimo, justíssimo. O seu intercâmbio, ele foi relacionado à arte ou não? Não, não. Foi só pra treinar inglês mesmo. Tipo, pra estudar inglês. E depois que você foi pra lá, que você teve contato com essa artista plástico que você citou, que você realmente viu uma possibilidade de trabalhar com animação, que você falou, ok, eu vou me dedicar, então, a esse negócio. Sim. Foi a partir dela. Ela me ajudou a... ir atrás desse caminho, né? E aí, pra onde que você foi correr? Você tinha alguma referência? Como que você estudou nesse processo? Olha, uma das minhas grandes referências foi o Glen Keane, eu acho. Tranquilo, né? Mais ou menos. Meu, foi a partir dele que eu fiquei super inspirada, né? E eu falei, nossa, os traços dele... Uma coisa que eu mais amava nos desenhos dele era aquela coisa viva nos olhos, né? Você sente uma coisa viva nos desenhos. E isso foi uma das minhas grandes inspirações. O Glen é incrível mesmo, né? Ah, ele é incrível. A gente é íntimo, já, acho, mas de Glen, entendeu? Glen. Ah, o Glen é wonderful. Glen Keane. E aí, como que você estudou? Como que você se dedicou? Você teve professores? Você foi totalmente por conta, buscando coisa por aí? Como que foi esse processo? Ah, vou te contar. O meu processo foi o seguinte. Eu cheguei a... Acho que quando eu tinha uns 14 anos, eu fui estudar por uns seis meses na cidade de São Paulo. Não sei se você conhece. Uma escola de anime. De anime, desenho japonês. Acho que desenho de tudo no geral, né? Só que eu escolhi, em especial, aprender a fazer desenho japonês. Então, o que acontece? Eu fui ter as aulas, aí eles tinham... O que eles ofereceram pra gente? Um livro. Um livro com todas as... As práticas em geral, perspectiva, modelo vivo, isso, aquilo, tal. E o que acontece? Todo dia nas aulas, a gente só olhava aquele livro. Eu falei, pô, por que eu simplesmente não compro esse livro e estudo em casa? Vai me economizar uma bela grana, né? Então, foi o que eu fiz. Eu comprei o livro, larguei a escola e comecei a praticar. E também eu fui pesquisando muito, né? Acho que eu fui atrás de vários artistas, assim, que me inspiravam. E procurei seguir um pouco os mesmos passos que eles, né? E foi assim. E foi assim? É. E você sempre estudava sozinha? Você estudava com outros artistas? Estudava sozinha. Sozinha. Oh, bye, 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 bye. Faltou um violão triste. E você nunca sentiu falta, assim, de poder compartilhar com alguém esse processo de estar fazendo suas coisas? Não sei. Além da internet? Não, eu digo assim, se você estiver fazendo com alguém pela internet, tudo bem, mas você... Eu digo assim, você nunca esteve criando ao lado de outras pessoas, de outros artistas? Olha, a faculdade conta? Conta, conta, mas... Sim, claro, conta. Né? Não sei, não. O que você fez na faculdade? Não senti firmeza nesse conta. Não senti mais tudo mesmo. Não senti mais tudo mesmo. Tipo, só pra... No momento de modelo vivo, assim, que a gente foi... Teve aquela... Aquele momento de todo mundo desenhar em 30 segundos. Acho que, no máximo, só isso. Isso foi lhe desapontadas. Acho que eu... Não, não tem certo e errado. Eu quero saber só. Não, que eu tenho uma coisa, não sei se você tem ou se todos os artistas têm, que eu tenho mania de esconder o meu processo de desenho. Eu... Quando uma pessoa passa atrás de mim, eu... Ah, não, não, não. Não tá pronta ainda. Ah, entendi. Ah. Eu sou per... As pessoas falam, Ai, tá bom. Puxa, eu só queria ver. E eu fico... Não, é que... Sabe, quando as pessoas opinam no meio, eu tenho medo de me desmotivar. Por exemplo, eu falo, Ai, deixa eu ver. Fê, vai, vai. Fê, tá bom. Olha, pronto. Pode olhar. Aí, quando a pessoa olha, fala, Ah, legal. Eu fico... Ah, que? Eu nunca mais gosto pra você. Nunca mais gosto. Eu vou desistir da minha vida de arte. Por isso que eu prefiro pelo menos acabar, né? Porque senão eu fico toda desmotivada. Fico, Ai, ele achou meio mé, meu. Onde que adianta continuar? Não, não, não. Não, mas tem que continuar. Ai, ai, ai. Que maravilhoso, cara. É porque é raro, assim, a gente conversar com pessoas que... isolada no meio do nada, assim, no curso, no próprio quarto, ou seja, lá onde tenha, inclusive, a vontade de fazer tudo isso, sabe? Eu sinto que tem um... Um quê? Muito intenso por trás de tudo que você faz. Eu sinto que tem uma... Não sei, que tem alguma... Um core, assim, dentro de você. Um... não deixa apagar, sabe? Nossa... Eu achei isso muito bonito. Que bonito você falou isso, porque eu... Eu chego até a pensar um pouco nessa metáfora que você falou, que é a ideia de a gente... Eu sempre procuro imaginar que há uma chama dentro de mim, acho que todo mundo provavelmente deve pensar também, que essa chama, ela surge de dentro da gente, né? E não por fora. que às vezes as pessoas, elas esquecem, né? Que precisa da aprovação dos outros pra poder chegar lá, né? Mas não, a luz, o seu sparkle tá dentro de você, meu. Você tem que... O problema... É, o problema pra mim é só poder mostrar esse sparkle, às vezes. Eu acho que o meu... O meu defeito é esse. Eu me escondo demais, às vezes. Você acha? Eu acho. Você tá o tempo inteiro fazendo o hiking, batendo dos outros no boxe? Você não tá se escondindo? Então, eu me expresso, assim, pelo esporte. Agora, pro desenho, é... Acho que é já outra coisa. Mas como assim? O seu trabalho é super expressivo. Muito obrigada. Que bom que você acha isso. Você diz, assim, que tem coisas que você... Tem coisas que você produz e você não mostra nesse sentido? Ou que você gostaria de estar querendo mais e... Não, acho que... Talvez eu não tenha realmente te especificado pra você. Acho que eu sou... É, eu escondo mais o... Talvez o modo de... Ai, caraca. Como posso explicar? Eu não sou de falar muito da minha pessoa, talvez. Acho que eu me... E por isso que eu me expresso melhor através dos desenhos. Não sei. É, acho que é isso que eu acredito. Eu admito que eu não sou tão boa pra vender o meu peixe, talvez. Mas, então, às vezes, eu preciso mostrar a imagem que já são... Já é o que descreve mais de mil palavras. Entendeu pra mim? Exato. Assim, você não precisa vender seu peixe. Seu peixe, ele tá exposto, assim, sabe? É, tem que expor. Seu peixe, ela tá fazendo... Todo mundo, entendeu? Não, acho que o boxe é mais pra quando... Mas pra aqueles dias que eu tô um pouco peda-vida, Daí eu vou lá, hei, hei, Hoje eu vou dar pancadaria. Pensar no chefe. Espero que eu não esqueça. Cadê? Mas é interessante porque eu acho que nada substitui um bom trabalho, sabe? Às vezes eu vejo muitas pessoas, assim, batendo a cabeça em questão de, poxa, eu não consigo trabalho suficiente. Ou eu... Sei lá, até a questão de, ah, não tô sendo visto. Isso pra mim, enfim. Mas a questão é, nada supere um bom trabalho. O seu trabalho, se ele for bom, você não vai precisar se preocupar com mais nada, honestamente. Assim, óbvio que você vai ter que... Você precisa colocar em algum lugar pras pessoas verem, né? Mas eu sinto que coisas boas, naturalmente, elas são sopradas. E as pessoas sentem um aroma, sabe? É porque às vezes eu paro e penso assim, tem tanta gente gente que faz desenhos, tipo assim, não que sejam ruins. São bons até. Só que eu já vi gente que desenha mil vezes melhor e não tem tanta atenção como essas outras pessoas que têm um desenho um pouco mais simples. Aí eu penso, pô, será que é ter um marketing bom? Não sei, será que a base disso tudo no final é simplesmente ter um bom marketing? Aí é uma coisa que tem muitos artistas assim como eu que acho que tem um pouco de dificuldade nessa parte, né? Que é poder se vender, né? Gerar uma... Entendi. A sua pessoa, acho que o seu trabalho já é ótimo, agora você é que tem que se colocar, né? Que no meu caso já não é tanto o meu forte. E que isso pode atrapalhar um pouco, né? Mas é porque... É porque sempre bate aquela leve insegurança também e tudo. Mas é uma coisa que tem que se trabalhar e não tem desculpa. A gente tem que correr atrás. Eu enxergo o marketing como se fosse um foguete, sabe? Ou um míssil. Acho que um míssil é uma expressão melhor. imagino que você é o ângulo desse míssil. Então... É, mas é. Então assim, se você utiliza o marketing mas o seu trabalho não é bom, o tiro ele vai cair muito numa direção errada, vai explodir no lugar errado e vai dar muito problema. Porque ele só vai potencializar o que já existe. Agora, se você tem um trabalho muito bom e você utiliza esse míssil, então vai ser maravilhoso. Mas ele só vai potencializar o que já existe. Ah, que bacana. Então assim, eu acho que... Eu acredito que o marketing por si só, ele não é bom, ele não é ruim, ele não é nada. É quem usa o problema. Sabe? E como usa. Então assim, você pode ser... Você pode ser a Betina ou você pode... A Betina. Não ser a Betina. É, acho que ninguém mais fala sobre isso até. Viu? Oh boy. Oh boy. Yeah, good times. Ganhar dinheiro. Não se ganhar dinheiro fácil nessa vida. Tem que trabalhar muito duro. Muito duro mesmo. Betina, você tem que quebrar pelo menos um dedo no carro pra conseguir... Exatamente. Tem que quebrar um dedo no carro. Tá louco. Essa vida é cheia de surpresas. Eu só sei disso. Ela é cheia de surpresas. Você nunca sabe o que vai acontecer. Por isso, viva sempre o presente. Me presente o agora. Cara, maravilhoso. Muito bom. Eu até perdi o rumo da vida aqui. Nossa, eu não sei se você escuta, mas é uma coisa que eu até faço durante os meus desenhos. Eu escuto aqueles vídeos de motivação. be always be cool. É, sim. Pior que eu escuto vídeos de motivação enquanto eu desenho. É, eu escutei... É essa mesmo. Eu sei de que realmente é nossa. Eu cheguei até a decorar uns. Eu vi com o cara de tanto... Mas é que é muito agradável. Tem uns que põem uma pilha... Você é doida, menina. Eu sei. É o que eu tô dizendo. Eu sou doida, viu? Eu te avisei. Eu sou doida. Que maravilhoso. Não, sério. Você pega um vídeo de motivação, aí ele põe aquela trilha sonora maravilhosa, aí ele fala... The wolf climbing the hill is never as hungry as the wolf climbing the hill. Tipo... Always be the wolf climbing the hill is always hungry for more. Tipo... Olha aí... Cara, eu imagino você chegando no trabalho com aquelas... Aqueles gorros assim de galera de lutador que vai entrar no ring assim, sabe? Socando o ar assim. E a galera tipo evitando você no corredor assim e abrindo espaço pra você passar assim e chegou aquela menina de novo. Aí ela vai assim... Pô, mas... Alguém fala com você... Pô, mas... Olha, tem um milhão de views, então não sou a única. Tem muita gente desesperada por aí. Tudo bem que 500 mil são meus, mas os outros 500 mil não são. Só faltava essa. E é engraçado que eu ia te perguntar agora assim, que a gente tava falando sobre essa luzinha interna, manter ela acesa, eu ia perguntar como que você faz isso? Mas eu retiro essa pergunta, eu já entendi tudo. Já falei tudo, tá ótimo então, pronto. Já te salvou um tempo. Ai, que demais. Então vou te fazer uma pergunta, você é uma pessoa que gosta de estar no presente, gosta de lembrar que está no presente e viver ele, correto? Uhum. É o que você diz motivacionais de lobos que sobem a colina, certo? Exatamente. Mas qual que é a tua relação com o futuro? Com o futuro? Você pensa nisso? Claro, meu, nossa. Sim, um projeto que tem por aí. Com certeza, meu. Mas que o que eu imagino é o seguinte, meu. Eu procuro ver a minha pessoa bem mais madura, com certeza, só que super envolvida com um projeto assim, um projeto individual de animação, né? Meu maior sonho é poder dirigir até uma animação. Eu ter aquela poder de liderança, poder trabalhar em equipe, fazer uma coisa assim que... Ah, meu, fazer uma coisa linda e maravilhosa, sabe? É o meu maior sonho, poder dar vida para as minhas criações, né? Que eu tanto desenhei assim por muitos anos e eu quero poder dar vida para os meus personagens. Acho que... É isso que eu estou desejando para o futuro, pelo menos. Além de ter uma vida sucedida, né? Os seus trabalhos, eles já têm vida por si só, você sabe disso, né? Eles já pulam da tela. Óbvio, eu entendo quando você disse que você quer animar eles e eu acho que vai ficar lindo, maravilhoso, como você já provou com a animação que você fez. Mas eles já são muito impactantes. Então, respira também um pouquinho, tá? Eu tenho a impressão que você não consegue parar. Estou ficando preocupado, na verdade. Você está parecendo um bug, sabe? Você já viu bulldog depois que corre o que acontece com ele? Ah, sim, claro. Os dois doidos aqui fazendo barulho de bulldog. Tá ótimo. Não, mas é por aí. Eu faço muito barulhinho de bulldog até um segredinho meu. Ah, é. Eu acho engraçado você é muito ativa pelo que eu estou reparando, né? Porque, primeiro, que não tem como ter uma produção do tamanho da sua, assim, trabalhar muito além de fazer boxe, hiking e paraquedismo sem paraquedas e outras coisas mais aí que você faz, sei lá o que você faz. É, se bem que eu já falei de paraquedas. A Bé, eu estou com surpresa agora. E é engraçado que você fala que você é muito quietinha. Então, eu sinto que você faz barulho através das suas ações, né? De certa maneira. É como se você não tivesse nem tempo para falar o que você está fazendo. Você simplesmente está fazendo, né? É. É, exatamente. Eu acabo agindo mais do que falando, né? Se bem que, ó, me joga num grupo de amigas que eu não calo a boca. Grupo de amigas aquelas bem de longa data. Eu entro lá e não calo a boca. Até para assistir filme. Uma vez, sério, minha amiga falou Fernanda, cala a sua boca! Falei... Brava. É bom. É que eu estava falando no meio do filme, né? Aí eu entendo, vai. Falar no filme não... Falar no meio do filme é enche o salão. Aham. Aham. Fê, então, para outras pessoas que gostariam de ser uma bolinha de alegria e motivação e que quer se tornar um lobo que sobe a colina com fome. O que você tem de dizer para essas pessoas? Como se fosse uma mensagenzinha final. Tá bom, vai. Vamos lá. Mensagem final. Eu acho que nunca... Se você quer realizar um sonho, você quer realmente correr... dar de tudo para que ele aconteça, não se esqueça de... que você tem que sempre tirar as mágoas de dentro de você. Você nunca pode carregar com você durante esse caminho mágoas, senão você pode acabar se sentindo muito sozinho, né? Porque por mais que essa jornada você acabe sendo um lobo solitário, não tem problema ser um lobo solitário. A jornada é mais difícil, só que no final você não vai ficar mais sozinho, entendeu? Porque você sabe que vai ter sempre alguém que vai estar lá para te dar apoio e que você nunca pode ignorar as pessoas que estão ao seu redor, que te dão ajuda e que você tem que sempre correr atrás de ajuda também para se desenvolver e ser melhor, né? Eu acho que... E lembrando que você... A cada segundo que passa, você nunca é aquela pessoa que você era antes, há um segundo atrás. Então, sempre... A cada momento, a cada segundo, você é uma pessoa nova. e procurar sempre ser a sua melhor versão. Eu acho que é isso. A minha mensagem longa, mas está aí. Eu acho que é isso que eu quero deixar. Então, além de tudo isso que você já disse que você é, agora você também é coach. Eu sou coach. Agora você é coach. Olha que bonito. É, é. Agora você pode... Minicoaching. O público, eu sou criança jovem. Não desista de seus sonhos. Que lindo. Não desista de seus sonhos. Porque a gente já cansou tanto de ouvir essa história do número de desista de seus sonhos e tal. Mas... Ah! Bem. Ó. Uma coisa que... É... Que eu posso... Que acho que até... É uma forma, uma técnica que acho que eu mesma acabei utilizando. É você procurar aceitar também o seu lado negro, né? A sua sombra. Porque... É... Procurar abraçar a sua sombra porque ela faz parte de você. Você pode ter... Sabe aqueles momentos que você fala... Ai... Putz... É... Como eu sou boba. Putz, eu não deveria ter dito aquilo. Mas aí você para e pensa. Calma. Oi, sombrinha. Tudo bem? Ó, você aí de novo. Você tentando me botar pra baixo. Mas não. Vem aqui que eu vou te dar um abraço. Muito forte. Eu te adoro. Nós vamos melhorar isso. Mas agora vamos fazer um acordo. Você para de me xingar que nós vamos melhorar esse simulado. Beleza? Beleza. Então, vambora. É sério. Eu sei que é doido. Eu sei. É doido. Mas funciona. Seja amiga da sua sombra. Pronto. Que vai dar tudo certo. Admito que eu estou um pouco assustado que você me lembra muito eu mesma uns anos atrás. Ah, é? Nossa, você tem quantos anos. E assim acaba o Iconicast. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Atenção, seus papadaios bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos na garrafa. Muito bem. Muito obrigado, amores. Por todas essas mensagens maravilindas, maravilhosas. Todas as sugestões de artistas para a gente trazer para cá. Muita gente legal. Uh. Que bom saber que o Brasil é tão rico de pessoas, né? De artistas para nos inspirar. Muito bem. Hoje eu vou ler dois recadinhos. O primeiro é do Ursinho Rosa com Bolinhas Listradas. Olha que coisa baixa. Lenda. Olá, Capitão. Gostaria de saber sua opinião sobre o traço pessoal, pois eu estou começando a estudar anatomia, mas eu não gosto muito do traço mais realista. Preferindo assim algo mais estilo anime ou cartoon. O que você acha sobre isso? O que eu acho sobre isso, o senhor Ursinho Rosa com Bolinhas Listradas, que aliás deve ser muito estiloso? É que para a gente quebrar as regras a gente tem que entendê-las primeiro, né? Então mesmo que você não goste muito de traço mais realista, eu acho importante você entender de anatomia, de perspectiva, de todos os outros fundamentos para que você consiga brincar com isso, para que você possa quebrar as regras com critério, não simplesmente já correr por um traço mais estilizado, até por um pouco de pressa e preguiça de entender como as coisas realmente funcionam por trás, né? Então não posso deixar de te recomendar que você estude desenho gestual, anatomia, para você entender pelo menos como o corpo funciona, para daí sim você poder quebrar as regras da sua maneira. Eu acho que entendendo as regras você consegue fazer tudo o que você quiser, honestamente. Então não fica muito apegado a se você está fazendo realista ou não, sabe? Eu acho que o mais importante é você entender a base, né? É você entender o porquê você está fazendo aquilo, né? Porque assim que você entender algo profundamente você pode aplicar aquilo de todas as maneiras que você possa imaginar. Então acho que isso é o mais importante, tá bom? Carol perguntou o seguinte Oi, oi, oi! Sei que não há uma receita de bolo para esse tipo de coisa, mas na sua opinião, qual o momento certo para deixar um emprego regular e viver de frila? Observação, coloca a Carol Gariba para apresentar o Icone Cash com você! Ai, como eu ia adorar a Carol Gariba apresentando o Cash comigo, isso é incrível, né? Eu amo a Carol. Só que acontece que ela é uma mulher muito business, né? Ela é muito ocupada, assim. Às vezes ela não tem nem tempo de fazer um café para ela, coitada. A agenda dela é muito lotada, ela está cheia de trabalho, então ia ser muito complicado ter a Carolzinha com a gente, apesar de que eu ia amar. E sobre a sua perguntita, né? Realmente, não tem uma receita de bolo, não tem uma resposta certa. Deixar o emprego regular, viver de frila, né? Acho que o primeiro ponto é a gente não idealizar o que é essa vida de frila, tá? Não achar que vai ser uma vida extremamente melhor e diferente do que eles. Meu, faça seu próprio horário, viva tranquilamente, seja livre, seja seu próprio chefe. Não sei por que eu faço essa voz de paulista estranho, mas o ponto é, lógico, tem muitos pontos positivos de você trabalhar como freelancer, freelancer, né? Mas eu acho que o primeiro ponto, cara, é... Eu sei que você não perguntou sobre isso, é... Você já experimentou trabalhar como freelancer por um tempo? Você já tentou entender mais ou menos qual é que é dessa vida? Acho que seria interessante fazer um teste de raiva, sabe? Acho que seria bem legal. Caso você não consiga, né? Porque parece que você precisaria não estar no emprego. O que eu sempre recomendo é você fazer as coisas com critério, com muito cuidado e pé no chão. Então, vamos falar de dinheiro, por exemplo, né? Se você tem uma ideia de quanto você gasta por mês, eu espero que você tenha, eu diria que pelo menos seis meses de caixa seria interessante. Mas é que, honestamente, eu não sei qual é o nível do seu trabalho. Eu não sei se você já tem trabalhos em vista, não sei se você já tem clientes, se você já tem alguma prospecção desse tipo. Talvez a melhor maneira de você fazer uma transição é de maneira sutil, sabe? Às vezes, começar com um frila enquanto você trabalha, apesar de que eu sei que é complicado você trabalhar, ainda chegar em casa e trabalhar mais. Mas quanto mais suave for essa transição, acho que mais saudável vai ser. A questão de dinheiro, né? Sempre ter uma reserva, sempre pensar o que você vai fazer caso essa reserva termine. Se você ficar seis meses sem frila, o que vai acontecer, né? Então, essa ideia de estabilidade, de ter salariozinho pingando todo mês, vai pro velhão, né? Então, é importante ter isso em mente também. E só reforçando o que a gente já falou mais ou menos, essa questão de você ter clientes em vista, né? Você já tá investindo no seu tempo livre pra construir uma base de clientes, você já tem ideia de que caminho você vai trilhar, você já tem algum tipo de estratégia, um tipo de trilha. Acho que isso é importante ter em mente também, sabe? Nem que de maneira só levemente estruturada, mas é legal já ter em mente. Então, planejamento, pé no chão, olhar a verdade, não o que você gostaria que fosse e ter muita, muita, muita paciência. Certo? Amores, amores, muito obrigado pelos seus recados. Se você quiser enviar o seu recado pra um próximo episódio, é só você deixar aqui na descrição. Tem o link que você pode enviar o seu recadinho. Vou ler mais perguntas no próximo, muito obrigado por enviarem. Também continue enviando suas sugestões, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, sempre adoro receber vossas mensagens, tudo bem? Então, tenha uma ótima semana e fiquem com um recadinho pra calentar vossos corações. Até mais! Bom dia, tripulação! Uma verdadezinha é inconveniente. A gente não controla o mundo à nossa volta. Por mais que você planeje sua festa de aniversário com bexigas coloridas durante um lindo pôr do sol na praia, pode acontecer de chover, por exemplo. Se você parar pra pensar no contexto universal das coisas, a nossa área de influência é ínfima, é bem limitada mesmo. O problema é que muitas vezes a gente tem a impressão de que a gente pode controlar cada detalhe de nossas vidas, como se a gente fosse um super-herói infalível com uma capa extremamente cafona, mas aí o mundo se apresenta pra você com um sorriso bem bonito e te lembra do contrário. Minha humilde ideia aqui de hoje é que você procure parar de se preocupar com as coisas que estão fora do seu controle e foque em você, nas coisas que você pode concretamente decidir. Acho que seria muita arrogância nossa ao mão de suas tempestades ao invés da gente tentar dançar com elas, sabe? Muito provavelmente as coisas não vão sair da maneira que a gente espera, mas isso não precisa ser algo ruim. Há gente que atribui valor às coisas que acontecem. E, sinceramente, acho que vale a pena preservar a nossa sanidade, sabe? Aceitar que a vida é uma sequência de capítulos inéditos e, não sei, aproveitar as surpresas. Espero que você esteja um lindo dia ensolarado com suquinho de limão e continue na verdade. para o início da tarde. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.